Uma vez minha vida é você, uma vez minha vida é você Uma vez minha vida é você Uma vez minha vida é você, uma vez minha vida é você Uma vez minha vida é você, uma vez minha vida é você Qualquer assim a vida é você Ei! Ei! Qualquer assim a vida é você